Agora a gente vai falar de organização, segundo ou, e hoje tem dicas para dar aquela boa geral na cozinha e deixar os alimentos super organizados. Rodou! E hoje tem dica de organização para facilitar a nossa vida na cozinha. E tem uma convidada especial, a Elô é personal organizer. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu vi que você já separou aqui várias coisas para dar dica para a gente. Por onde a gente começa? Oi, bom dia a todos. Obrigada por terem vindo aqui na minha casa. Sejam bem-vindos. E hoje a dica vai ser como a gente armazenar os alimentos que a gente está consumindo no dia a dia. Eu vi que você separou aqui os potes transparentes. É a melhor dica? Eu trouxe aqui vários exemplos para vocês. Acho que o mais importante, além de ser transparentes, talvez esse não seja o primordial, mas que eles estejam identificados. Isso sim é o que facilita o ato de cozinhar quando está na pressa, na correria. Se tem o nome do alimento, ele fica muito mais prático para tu cozinhar. Principalmente numa casa que não é só você que cozinha, né? Às vezes tem o marido, o filho que já é adulto, que também ajuda. Facilita até devolver cada coisa para a sua casinha depois. Isso mesmo. A lei da organização é essa, cada coisa em seu lugar. Então, aqui eu trouxe vários exemplos de potes que vocês podem estar armazenando os alimentos. Desde os potes de plástico, desde que eles tenham um bom fechamento, para que nenhum bichinho entre e vá estragando esse alimento aqui dentro. Como também aqui a gente tem potes de acrílico e os de vidro. Qualquer uma das opções vai te atender, desde que eles sejam com um bom fechamento. Essa é a... Quando a gente vai comprar, como que a gente identifica, né? Ó, esse daqui mostra para a gente. A vedação dele é bem boa, eu tenho esse em casa. Esse aqui é uma marca bem conhecida. Então, eles são muito práticos e o fechamento deles é bem... Tu vai ver que ele... Tu precisa colocar uma forcinha ali para fechar. Então, o ideal é na hora que a gente vai comprar, que a gente verifique esse fechamento. Porque muitas vezes vem a embalagem com três e você não consegue testar. E quando a gente chega em casa, ele não fecha direito. É, tem muitos potinhos que a tampa às vezes samba em cima do pote. Daí tu pensa, se tu tens uma gaveta para colocar esses potes aqui, se tu puxar pela tampa, vai virar tudo dentro da gaveta? Vai vir a região espalhada. Então, além de facilitar aqui para a gente armazenar ele e conservar de maneira adequada, ele também não vai causar bagunça ali na tua dispensa. Mostra a vedação desse daqui. Esse aqui, ele apesar de ser de acrílico, ele tem um fechamento hermético. O que é o fechamento hermético? Ele tem essa borracha ao redor. Então, ele realmente, ele veda, né? Ele não passa ar aqui para dentro. Esse daqui é o sonho de consumo de toda dona de casa, que deixa aquele armário bonito, organizado, né? Eu vou dar para vocês a dica que a minha mãe me deu. Filha, não precisa ir lá gastar tudo num dia só. Cada mês, você vai comprando um potinho, dois potinhos. Chegou em dezembro, você já tem vários. A coleção toda? Já tem a coleção toda. A mesma coisa para esse aqui, também não é barato. É verdade. Está comprando um por mês. E aqui, o que você separou aqui na lateral? Aqui, eu dei um exemplo para a gente colocar os temperos. Então, você pode tirar do pacotinho para facilitar também ali na hora de estar temperando a sua comida. E essencial, né? É colocar o que é o tempero. Então, aqui, você pode usar um vidrinho, um vidrinho de conserva pequeno e identificar. Então, aqui eu coloquei o nome de cada tempero. Isso vai facilitar ali no seu dia a dia. Mostra para a gente como que você coloca o nome. Ah, aqui eu uso uma etiquetadora. Uma rotuladora, né? Claro que você, em casa, se não tiver esse objeto, você pode estar usando uma canetinha. Essas famosas canetas que escrevem CD, elas são ótimas. Você pode estar escrevendo no vidro e ela sai com acetona. Então, outra dica para usar ela é também para colocar a validade do produto, que isso é muito importante. Você abriu o pacotinho do arroz. Despejou o arroz aqui dentro. Se você não é uma pessoa que consome muito esse alimento, quando será que ele vai vencer? Então, você pode colocar e escrever com a canetinha. Ah, validade X. Facilita ali também na hora de organizar. E aqui? Aqui são os cestos que você pode estar colocando ali na sua prateleira. Então, veja. Essa daqui seria a parte de tempero, de cozinha. Então, aqui eu fiz um cestinho, óleos e azeites. E temperinhos. Então, assim, eu posso deixar ele à mão. Separar com categoria mesmo. Com categoria mesmo, isso mesmo. E aqui? E aqui eu dei um exemplo para a gente estar colocando dentro do nosso armário o nosso estoque. Porque esses produtos aqui, por exemplo, café, leite, condensado, creme de leite, os enlatados, ketchup, essas coisas que ficam no armário porque tu vai usar à medida que o que tu está consumindo. Então, aqui tu pode estar fazendo cestos por categoria também. Então, aqui, por exemplo, eu separei um cesto de café e leite. Você pode fazer um cesto de enlatados. E também vai ficar visualmente bonito no teu armário. E vai ficar fácil para quando você for no mercado novamente para estar repondo esse material, você pode tirar os cestos, passar um paninho no armário e colocar o produto que você comprou. Amei as dicas. Obrigada pela participação, gente. Sempre falo aqui, a organização ajuda e facilita a nossa vida que já é tão corrida.